Olá pessoal, hoje eu estou aqui para abrir um pouco do meu coração para vocês. Vocês que acompanham o nosso ministério, vocês que acompanham a nossa história, a minha vida, a minha família, vocês sabem da seriedade que nós temos em relação ao ministério. São 20 anos de estrada e o desejo do nosso coração de levar a palavra de Deus, de levar a música a milhares de pessoas, milhares de famílias, jovens, crianças e fazer com que essas pessoas tenham uma experiência viva e genuína com Jesus Cristo. E um dos meus sonhos para o ano de 2015 é levar uma estrutura linda, com brinquedos, com alegria, com diversão para as crianças, entretenimento, levando um evento maravilhoso, onde as crianças vão ter oportunidade de entrar sem precisar pagar e participar com a gente cantando, pulando, vibrando. É o momento deles, é a hora deles, esse é o desejo do meu coração. Eu tenho orado muito por isso, porque eu queria realmente fazer algo especial, diferente, levar a salvação para as crianças de uma forma muito linda, muito especial. É o tempo deles. Para fazer com que esse sonho se torne viável, uma realidade para as nossas crianças, nós tivemos uma grande ideia e eu quero compartilhar com vocês. A ideia foi de fazermos aplicativos infantis para que a gente possa disponibilizar isso para as pessoas e como um apoio e um suporte financeiro para esse projeto. Você pode participar disso. É muito simples. Você pode orar todos os dias para que esse sonho se torne realmente uma realidade. E eu quero contar realmente com as suas orações. Você que é pai, você que é mãe, você sabe da importância e do valor que existe. As crianças são importantes para o reino de Deus, para o Senhor, para Deus. Nós queremos investir na vida das crianças. Baixe o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Com certeza você vai estar abençoando o seu filho, porque nós estamos disponibilizando aí nesse aplicativo a palavra de Deus, uma Bíblia super interativa. E cada mês a gente vai estar lançando algo diferente, em que você pode ficar por dentro, através do meu Facebook, das redes sociais, porque nós vamos estar comunicando isso para todos vocês. E fiquem ligados também nas enquetes que vão estar sendo disponibilizadas. Você tem que participar também, tá bom? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Eu conto com o seu apoio, conto com as suas orações e conto também para que você ajude a gente baixando o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu te abençoe.